Música Fala aí galera, beleza? O Paulo está falando com mais um vídeo para vocês, diretamente de Orlando, Flórida. O vídeo de hoje eu vou falar sobre gorjeta. Muitas pessoas que trabalham aqui nos Estados Unidos, que recebem gorjetas, mandaram um e-mail para mim pedindo para eu fazer este vídeo, explicando para você, brasileiro, que está vindo morar ou passear aqui nos Estados Unidos, como funcionam as gorjetas. Então vamos lá. Diferente do Brasil, que as gorjetas praticamente é só em restaurante que se dá, aqui nos Estados Unidos nós damos gorjeta quase para todo mundo que faz algum tipo de serviço para nós. E a gorjeta faz parte da cultura americana, portanto dar gorjeta não é uma opção, e sim uma obrigação sua e minha de algum serviço que foram prestado para nós. É claro que se o serviço for uma porcaria, péssimo, 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 você não dá, mas de acordo com o serviço é a quantia da gorjeta que você dá. Então eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos de trabalhos que você deve dar gorjeta. Vamos lá. Então vamos começar pelas garçonetes e pelos garções, que são quem trabalha em restaurante, que você faz o pedido e que traz a comida até você. Para essas pessoas nós damos a gorjeta entre 18% a 20%, dependendo do trabalho. Lembra, se você der 18%, é que a pessoa fez a obrigação dela de 18% para cima, de acordo com a experiência que você teve no restaurante. Portanto, se você teve uma ótima experiência, você pode dar de 18% para cima, que a pessoa vai ficar super contente. Agora, o que é uma ótima experiência vai de cada um. Eu, por exemplo, uma ótima experiência para mim e para minha esposa, para a patroa, é a pessoa vem, recebe o nosso pedido, traz a comida e não enche meu saco até o final da conta, quando eu pedir o cheque, que aqui a gente pede o cheque, a gente não pede a conta. A gente fala, o cheque, por favor, não a conta, por favor. Então, se a pessoa não me encheu o saco, isso para mim é excelente. Eu dou de 20% a mais de caixinha. Para você, talvez seja brincar com o seu filho, ter certeza que a comida ficou boa, conversar, te dar um beijo. Cada um tem uma opinião sobre o serviço excelente. Mas se a pessoa fez o básico do básico do básico, 18% do valor total da conta não é nada especial, e sim a sua obrigação. Lembrando que todas essas pessoas que eu for falar, todas essas profissões que eu der, diz, que eu der, não, que eu der, der, dá, dá. Resumindo, todas essas profissões que eu falar aqui hoje, essas pessoas geralmente têm um salário bem pequeno e dependem muito dessas gorjetas para poder sobreviver. E quando vem mais de 8 pessoas no grupo, geralmente as gorjetas já são embutidas. Embutido, o mínimo que o restaurante aceita. Tem restaurante que fala 15%, 16% ou 18%. E não tem nada de errado em você dar mais gorjeta em cima do embutido. Lembrando, eu sei que para muitos de vocês brasileiros, dar gorjeta é uma coisa ruim. Mas aqui nos Estados Unidos não é. E olha, cuidado com o karma, viu? Se fizerem direitinho, é melhor você dar gorjeta. Então vamos para o próximo trabalho. Vamos falar do barman agora. Quem que é o barman? É o cara que fica no bar fazendo os drinks para você. A pessoa que você chega no bar, no balcão e fala, dá uma cerveja, ou dá uma crepirinha, ou dá um, sei lá, um drink qualquer. A pessoa que faz o drink. Se vocês já perceberam, está até em filmes. As pessoas falam, maravilhíssimo que fala. Faz aquele joguinho maravilhístico com copo, faz aquele monte de coisa. E quando você vai pagar pelo seu drink, pela sua bebida, automaticamente você dá uma caixinha. Agora, quanto de caixinha é uma coisa muito difícil de falar? Mas eu falo para você que no mínimo um doleta. Se você der um doleta, ele não vai nem achar muita graça com você. Se você der três, quatro, cinco, com certeza ele vai cuidar de você. E às vezes eles dão um drink grátis, ou então você pede uma bebida que faz um litificador e sobra um pouquinho, eles dão esta para você. Você cuida deles e automaticamente eles cuidam de você. Portanto, sempre que você sentar em um bar aqui nos Estados Unidos e pedir um drink, quando a pessoa te der o troco, você vai e deixa a sua caixinha. Para ele ou para ela. Valeu? Carregadores de mala no hotel. Lembra? A pessoa está ali carregando todas as suas tranqueiras, todas as suas malas com roupas e coisas que você quer tomar muito cuidado e você não quer que eles joguem para cima e para baixo essa sua mala pesada. Então, para você ter uma ideia, quanto dá para os carregadores de mala, dizem que em torno de um a dois dólares por mala. Lembrando que sempre você pode dar a mais. Mas, se você não tem muito dinheiro e você quer ser meio pão duro, um doleta por mala é o mínimo que você deve dar para essas pessoas que carregam a sua mala no hotel. Camareiras no hotel. Isso mesmo. Quem que é a camareira do hotel? A pessoa que limpa e arruma o seu quarto todos os dias. Ou quase todos os dias. Lembrando uma coisa, por falar em camareira, uma aguinha, uma aguinha não, uma amiga minha aqui do canal Perguntas, me mandou uma mensagem falando, Paulo, quando você for falar de camareira, camareira não, camareira, me faça um favor. Eu falei, qual? Explica para os brasileiros que pode colocar papel higiênico dentro da privada, no hotel e da descarga. Tudo bem. E para não pegarem um vaso de gelo, uma cumbuca que é para colocar dentro, para colocar gelo dentro e usar como cestinho de lixo no banheiro, porque é errado. Então, aqui nos Estados Unidos, em todas as casas você pode pegar o papel higiênico. Não vai colocar moldes, tampão, qualquer outro tipo de coisa dentro da privada que você vai entupir. Mas papel higiênico não tem problema, ele já é feito para dissolver e desaparecer na água. Então, para camareiras, no mínimo, um dólar por dia, no mínimo. E no último dia, que é o dia que você larga uma zona no hotel, você deixa dois, três, quatro ou cinco doletas. Lembrando, mesmo que você não usou a camareira todos os dias, dá um exemplo, eu e a patroa, nós somos bem chatos. Então, nós quase não usamos a camareira, nós colocamos não perturbe no nosso quarto de hotel ou no cruzeiro, que nós fazemos bastante cruzeiro. Mas não significa que nós não vamos pagar por aquele dia. Portanto, muito importante, entre um e dois dólares por dia de hotel que você se hospedou, mesmo que você não quis o serviço da camareira, essa foi uma opção sua e não dela. E no último dia, deixa uma gorjetinha bacana, que é o final, que é para ela dar a geral, aquela limpeza para o próximo guest ou para o próximo cliente do hotel chegar. Tem camareiras que pegam a toalha, fazem muitas coisas bonitinhas, fazem florzinha com papel higiênico, principalmente no navio da Disney, eles fazem bichinho com toalha. Eles fazem isso e não é porque eles gostam de você. Eles fazem isso para receber mais propina, mais caixinha, mais gorjeta. Taxistas! Taxista! Caramba, tenho que dar gorjeta para o taxista também! Também! Alguns dizem que 15% é o suficiente, outros dizem que arredonda a conta. Então, você pode fazer praticamente os dois. Como assim, Paulo? Se você pega um táxi ou um Uber que fala que o Uber não pode dar caixinha, mas, pô, dá uma caixinha, dá uma força para o Uber. Fiquem sabendo que o Uber é barato. Ai, nossa, o Uber é tão barato! Pois é, o cara que está dirigindo você não está ganhando tanto quanto você acha. Então, dá uma caixinha de 15%, mas arredonda a conta. Por exemplo, tanto no Uber quanto no táxi, quanto em qualquer Lyft, qualquer outra empresa que for pegar você, faz de conta que a corrida deu R$16,50, para ficar fácil. Aí, mais 15% vai dar uns R$18,00 e alguma coisa, quebrar R$18,85, se eu não me engano. Então, você paga R$19,00 ou R$20,00. Certo? Então, lembra, quanto mais generoso você é, mais as coisas boas voltam com você. Manobrista de carro! Pois é, você quer conveniência, você tem que pagar. Você não quer estacionar o seu carro e vir andando na chuva ou atravessando a rua. Você quer deixar lá para o motorista pegar o seu carro, levar e trazer de novo para você. Geralmente, entre R$2,00 e R$5,00, você dá de caixinha para o motorista quando ele te entregar o carro. Portanto, lembrando, sempre, sempre, sempre seja generoso na tua gorjeta. Serviço de quarto! O que é serviço de quarto? Simples, pegou o telefone, chamou, pediu um sanduíche, quando a pessoa entregar o sanduíche para você, ela vai ficar parada olhando para você, esperando que você dá uma caixinha. Portanto, a caixinha pode variar em 2, 3, 5, 10, tanto que der. Pelo menos, 2 doleta, 2 olhinhas para a pessoa que trouxe o seu sanduíche. Lembrando, as pessoas sempre lembram as piores gorjetas e as melhores gorjetas. Como que você quer ser lembrado? Fotos com personagens de desenhos, filmes, sei lá, foto de personagem de algum tipo de super-herói, alguma coisa assim, que você vê na rua, que não seja dentro de parques temáticos. Por exemplo, tem pessoas em Las Vegas que vivem vestidas de Superman, Batman, qualquer tipo de fantasia, e as pessoas que passam na rua falam, posso tirar uma foto com você? Sim, pode. Quando você tira a foto com uma pessoa, automaticamente você tem que pagar uma quantia, 2, 3, 4, 5 dólares pela foto. Aqui nos Estados Unidos e Las Vegas, que eu fui esses dias, varia entre 3 a 5 doleta por foto, por personagem. Lembrando, tudo aqui você paga. E se você não pagar, eles vão ficar bem bravos com você. E você vai ver o Superman dando um super golpe. E para terminar este vídeo, não poderia deixar de falar sobre os entregadores de pizza que todo mundo usa. Lembrando, se tua pizza chegou inteirinha e quentinha, você deve dar uma gorjetinha entre 3, 5 ou mais para as pessoas que entregarem pizza para você, tanto na sua casa, no hotel, no seu apartamento e aonde quer que seja. Lembrando, tudo isso que eu falei para vocês é opcional. Quando você recebe a conta, vocês vão ver numa linha escrito TIP, TIP, que é onde você coloca a gorjeta. A gorjeta não necessariamente tem que ser em dinheiro. Você pode, por exemplo, se você vai pagar no cartão, veio 10 dólares, daí você escreve 5 de gorjeta, dando um exemplo, e aí você soma o total 15 e assina embaixo e quando você entrega, automaticamente, eles vão pegar 15 dólares do valor total da tua despesa, seja ela qual for. Valeu? Espero que tenha ajudado, espero que tenham curtido. Lembrando, dar gorjeta não é ruim. Ruim é ter mau serviço. Isto é ruim. E aqui nos Estados Unidos, todas as pessoas são muito bacanas com vocês, não porque elas gostam de vocês, e sim porque elas querem ser remuneradas pela cortesia e pela simpatia delas. Beijo, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar não só esse vídeo, mas todos os vídeos do canal Pergunta e deixe uma gorjetinha aqui. Não estou brincando. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.